. Uma nova campanha do dia era preciso um burro para subir para o cowboy. . Neste burroatedeiro... E esta barbillosa? . Não mostra esta barbillosa? . . Não este que me deixaram de ser burro? . Olha, eu já estou aqui cá com medo destas vidas, não é? A gente tem que sair daqui. . Ai, não quero voltar para casa. . . O que é essa? Antes da lembra de ficarem com ela. É, por fazer fazer o dinheiro para pagar as vendas que estás. Pois, pois, tudo certo para vender. É isso mesmo. Eu não estou a investir a dizerem. Estamos todos empenhados. Eu não. Eu tenho uma puta cabeça. Eu não deixo de ser uma coisa destas. Diz que nos venderam para dar uma Europa. Quem não sabe? Nada por isso. Então, vamos lá para matar a lei que ela vive, hein? Olha, pelo menos ele. Lutaram-nos cá. Olha isso. Aqui nos vendem para dar dinheiro. Não é nada, olha. Isso é que era bom. Olha, olha. Isso é que era bom. Olha, tem razão. Cara, o que é isto? Tu estás a ver o mesmo que ele? Pautilha? Eu. Ai, os nossos reis de Portugal. Eu não sei. Meu Deus. Ah, meu Deus. Olha, sobreviver os nossos reis. Foi bom vir esta pandemia. . Então. Tá. E aqui a Cis Marcos. O quê? Aqui. A reitinha. Ah, dessa coisa é importante. O quê? Eis-nos cheiados finalmente, depois de tanta canceira, isto foi muito atribulado, foi um comboio de ameira. Mas eis bem real, senhor, esta viagem foi muito frete. Ah, mas por aqui entregam a conta da nossa charretas. Pois deve ser uma conta calada, mas vós sois da rainha querida do rei de Portugal. Se o rei de ganhar conta também não fica nada mal. Pois não, mas o país está a saque, e o povo, barriga vazia, até já estão a falar de voltar para a monarquia. Mas que são boas novas, para a nossa beleza, reparte que os seus portos já não tardam e vai ser ganja com certeza. Senhor meu rei, tente cuidado, cautela com essas novas, se permitis o meu conselho, porque nos últimos tempos já se ouvem passos de coelho. É de razão, minha esposa, entusiasmente de facto, pois o rei Marcelo já prepara o seu preço candidato. Ah, mas o povo conhece-lhe amanhã. Vamos ver o que diz numa próxima campanha. A ver, vamos, minha reina. Esta vossa aspiração, isto que eu digo, foi uma ideia espiritual, transformar este chalé para o turismo rural. Minhas saias, por favor, e beber a sede real, somente os aposentos da Porto de Portugal. Se teremos real, senhora, pois a vossa visita de Portugal, a vossa querida solite, foi transformada em bumbal. Senhor meu rei, o que vamos fazer ao chalé, se não estamos em campanha? Vamos meter muita água para limpar toda esta peia. Bem, sei que a coisa está apeta e cheira mal no leque. Mas a gente não tem nem o leu, nem para comprar um prédio. Irei chamar viajaias, que devem vir nesta hora, e mandá-las ao reino da minha alhada sem demora. Mas, senhora, que nem conheceis o alcaide do Conselho, tereis que não cuidares que o seguro morrerá no reino. Mas, senhor meu esposo, o que fazer então, se não temos nenhum postado? E, querida reina, vamos, até final, nos mandem alguns pobres do Tesouro Nacional, por favor, ao mesmo tempo. A gente volta às viajaias, com as novas que pedi, vamos lá neste tempo de morro, porque dizem daqui. Riau Segura, tememos não trazer boas novas. Do lado da estação, parece que a Béia está fora de circulação. Ah, mas a Béia tem uma missão. Onde vai ser pioneira? Vai voltar a circular, dentro de Bambiosa, à Figueira? Ah, com as novas traféias, minha alha dedicada, mas como poderei deslocar-se ao Condado da minha alhada? Senhora, fui informada por um arauto que me disse que em breve a Bambiosa vai ter um metro de superfície. Onde fez-te minha boa alha? Esse vai ser um tal laborato que o Ayrs vai para a estação vender do bravo nem coiratos. Mas vê, da realção, os peões do reino pediram mil potenço. Parece que as nossas obras arrabaram os peões. Oh, Celso. O que dizeis, meu marido? Mas não estou a ver o que podemos fazer. O que tem tomado a esposa, sou a mais de uma opção. É chamar aqui, aproveitar e chamar a televisão. Bem, se vós dizeis que assim é, trazemos cá o programa. Queridos, mudei-se ao lé. É muito bom. Obrigado. 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 É Jesus, é o meu pai Comentei conosco E conosco não fazem nada É só falar É Jesus, é o meu pai Comentei conosco 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 Ah... Não faças ergonoria Com tanta animação Saiu da luta Mas não deve ter sido grande coisa Tu também és alérgico Preferes uma mão inchada Com inchada não Calaaremos Calaestens Haller Vamos resolver os problemas monacéis aqui da nossa tréisan Bem, bem, e se vocês ajudarem, vai! Agora que ele se passou mesmo, disse passarinho, não! Ou foi o alemão que passou por aí? O alemão? Quero me parecer que se apagou alguma coisa nas tuas engravagens, nunca mexeste um dedo na vida. Eu não diria mais. Já se nota, há alguns lírios. É, lírios. Mas vocês querem ouvir, eu tenho de se acertar sozinho. Está bom, pronto, está bem! Vá, veja lá, fala o outro! Fala lá! Vá! Já vi que isto vai demorar. Eu aproveito de continuar a vir com a cesta, o meu senhor Otávio, pois contem uma novidade! Ah! Diz que vem para aí milhões de pessoas. Milhões de quilos! Então, estrangeiros! Aquilo é, é, é o que há mais! Então, não há quem os receba! Associação! Não há quem os... E nós? Como somos os bons vampirosenses? Ah! Estamos para ajudar! Não! Não! Uma solução! E falei! Vamos criar uma associação daquelas que são associação, mas não são! Ah! Entendi-te! Ah! Eu não sou da cor, não! Mas, então, são? Olha o outro! É, pá, não! Não são! É! Aquilo é! Bom! Mas, pronto! Isto também não é engraçado! Deixa eu te atingir! Vamos tratar desses negócios de milhões de estrangeiros que trazem milhões de... Isto aí! Isto aí! Isto aí! Ha, 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 ha! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Olha! Não pode ser a coisa muito forte que o carro... Pá! Mas, um jeitinho... Um jeitinho... É, não é um jeitinho, pá! É, mas, olha! Primeiro, arranja essa página da internet! Quem? Ó! Pá! Uma página da internet que tudo passa pela internet... Pá! Ó! Agora é que ela está na internet! Ah! Pois é! E depois, vamos mostrar a trompilhosa por um canudo! Por um canudo! Então, senhor! O braga lá tem um... Então a gente pode ter outro também! Vamos colocar um... Um canudo ali... Na torre da igreja! Ali! Olha! Ó, Zé! Tu me tratas de canudo! Eu? De canudo? Não é que eu vou arranjar o canudo! Então desenrasca! Desenrasca! Olha! Pede ao Chico lá! Olha! Só que foi lá! Ok! Sim! Veja bem! Oi! Pronto! Parabéns! Não! Olha, mas não esqueças que a gente paga em tudo! Não fica... Eu não conheço lá! Não há nada ninguém! Ó, Tó! Os milhões de turistas! Ó, Tó! Ah! Tu vais tratar de todos! Eu? Transportes! Vamos levar o pessoal todo num autocarro panorado! Sim! Tudo limpo! Ó, Tó! Ó, Tó! Carro panuna! Mas tu está a manuco! Onde é que eu vou arranjar isso? Ó, ó pá! Então a gente não temos dinheiro para fazer, que eu estava cego! Ó! Ó! É pá! É pá! Vocês são os pacotes, pá! Vocês não percebem nada, pá! Não percebem! Não percebem! Olha! Eu tenho que estar sempre a julicar! Vocês no trabalho não fazem nada! Agora, João! Ih, 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 ih! Olha! Tenho que tratar tudo! Tudo! Eu! Tudo! Vamos pegar o teu trator! Não! 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 O que eu vou? Vamos colocar os panquinhos, Dois calhos! Enfeitamos aquilo paíro! Tudo à janela! Ha! Tudo à janela! Hã! É isto! É isso! Sabes o que é isso? Turismo rural! Vê-lo com o amigo! Vai-te lá sentado! E bora para ser! Porque se, como ouvi, o jeumito já caiu no saco! E então onde é que a gente os leva a comer a passear? Olhar a comer! Olhar a comer! Olhar mais o olho! Aquilo lá é... tudo! É... tipo de hormigão! Ah, bom! E depois, olha, visitam as Maravilhas da Pantilhosa! Maravilhas! Maravilhas! Não vou levar isso que eu tava! Maravilhas dicas! Não sabes, mas são... não sabes! Então isto é tudo cultural! O Pantilhosa é cultural! Duro! Duro! Olhe! Os Marcos do Turbio! Marcos do Turbio! Marcos do Turbio! Olhe! Os calentos das fábricas! Ah! Aqui! Ah! O puxado é assim! Esse agora tá na vida! Tá, tá! Olha! Fica a todos os dados! Fica lá em Estadunid! Olha! Olha! Olha a mesa ontem, entende! Ah! 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 O José do Miser de Porto! Que puxou! Olha! Fui pra cá! Eu tô por aqui! Olha! Os munifáceis! Ah! Do lá! Ah! Ah! Os salvos da cá! Porém na Abraza agora há pouco tempo aquilo está lá! Um pouco! E sem constância! Olha! Os lagos do Canedo! Também aquilo está lá! Ah! Ah! Olha! O Mercadinho Livre! Ah! Uma vez que comeste, Banda! Cultural não é melhor! Para nada! Iiii... E há mais! Ah! Pois é! Há mais! A grande atração da Francia! Oh! Divacos! Oh! Um carrossel... Das onze lombas do Canedo! Ah! Uh! 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 Uma jogada de megavestros! Um chão de radicais! Vamos! Uh! Olha! Nem um monte na marca! Olha! Calma! Vai-lhe mudar-se mais do lado! De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? Ah! Isso é que é o meu amigo! Quem vai? Vai! Ah! Então para nós! O que é que fazes? O que é que eu faço? Ah! 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 Vocês não vão para que eu ia trabalhar! Olha! Pois foi lá a gente! É? Cuidado com isso, ó! Vocês nos traguem tudo, põe-nos todos diritinhos pá! Olha que já lá vem! Deixa-me olhar para uma toalhinha! Olha! Ah! Olha, chú! Olha, chú! Pli-pa-leta! Olha! Olha! Genocinho de pa-leta! Olha! Olha! Ei, 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 ei! Olha aqui, eu estou aqui! Não, não, não! Ei, ei! Ei, não, não, monsieur! Bibi! Ei, ei, ei! Bibi! 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 Bibi, hein! É, quem é que eu lhe quis dizer? Hein? Bibi, monsieur! Oh! Oh! Meu amor! Ô, Jú! Mr. Dillard, o do Fasco! O do Fasco? O do Fasco? O do Fasco? O do Fasco? Olha, não aparel como é médico! O do Fasco? Hã? Quatro? Quatro! Quatro! Pibi! Pibi! Pibi, monsieur! Ritre! 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 Pula! Olha, Ritre! É o melhor pedro bonito! Tem lá uma coisa de tudo? Que a gente também... Ritre! 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 S学ba! Ritre! Ritre! Olha, vamos mandar-mo-nos para a Milhado... Vocês bem lá, não é, que fritre ouça, é só para cá! Né, assim não mand-ao, mas, olha visto? Pará...? Pará! Né, mas... Olá! 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 Minha empresa é um bocadinho livre. Ah, é lá em baixo. É o bocadinho livre. É o bocadinho livre. Eu já ando por todo o ar, meu irmão! Isso é concorrencia! Ah, vou abrir um bocadinho! O bocadinho livre tem que falar no conjunto de freguesia. É o bocadinho livre. É lá! O domínio está morto. Eles conhecem-se logo. Conhecem-se logo no cheiro das libras. Bom, olha lá! Olha lá! Sai daqui ao fotógrafo. Deixa-me passar. Olha, vai lá! Isto é da resposta. É escasista! É! Ônique! Ônique! Que pirosa! Que pirosa! Mister, eu pagar um pênis. Comparo! É um pênis! Tira! Tira! Só o pênis! É pênis! Não! Mister! Ei! Ei! O teu! Ah! O teu te ? Chalé suíce, sim, estres ogres! Mistelã. Não! Tem! A? Hallelujah! Rainy Abel! O que? Não, porque não é o que não era. Quinta, o que sabe? O que você sabe? Eu não digo! Os reísis os rios... Os rios são bem! Os rios são bem! Mas, vai... O que você diz? Sim! Eu estou no fundo de mim! Quando... Parti! Ah! Mas que não é feita! Sabe que não foi feita. Fica! O que é esse? O que é esse? Porque aqui no Conselho não há mais nada, compara! Vamos embora também! Olha! Ótão, tira aí a carroça e mostra ao caralho! O quê? E é relógio do street fórum! Trabalho é visto para aqui e vamos buscar de jeito piroca! O objetivo vai ser sempre para roubar! Vamos a mandar um capacete! O que é esse? É relógio do piroca no vidrante! Oh! Mais nada de eu! Aplausos 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 Família e muitos tangeiros que dá-lhes muitos dinheiros para a festa publiar! Vai ser o meu povo aos pobres, que devem falar em seus pobres, porque está muito mal. O povo anda a sonhar, o povo de meu mar, a pesquisa quer e vai. Cuidado com o chico esperto, tem os homens bem abertos e não avisa ninguém. Com poesas de igreja, para ver-se o parque eixas, não valem milhores. Mas é muito orgulhoso, o povo é glorioso que eles acham. A igreja paga papas, não vai ajudá-las com a formigação. A igreja paga papas, não vai ajudá-las com a formigação. A igreja paga papas, não vai ajudá-las com a formigação. A igreja paga papas, não vai ajudá-las com a formigação. A igreja paga papas, não vai ajudá-las com a formigação. Mas existe uma armsxa na mão, parecem deiros. Cruz, credo! Olha já só pode ser coisa má. Chamam-se os or�os naquelas coisas, vêm lá à tua, uma m75 que cabe a palma da mão. Ai...stein, o teu sangue tá muito... Eu quero voltar para casa que eu não vi pão que lhe aguardava para comer, sim. Mas tudo vamos. Ai, vamos, vamos. Olha, tudo bem lá, tudo bem. Nem é coisa desto. Sei que nem tem para comer. É que eu só vejo erva rasteirinha. Deve ser que não se come. Não come bem nada. De certeza que não está. Ah, sim. Ai, opa, está bem. Quero ir daqui. Também quero. Ah, é bom. O que eu vou dar é para casa. Não fique aqui com a loquinha que nem eu. Ai, rapaz, é que eu estou muito feliz. Tama aí, mulher. Ai, que saudades de casa. Eu até não pudesse dizer. Ó tempo. Volta para trás. Pois é. A aldeia fez suíla e a pampilhosa parou. Avalou tudo com ela e nunca mais capotou. Aqui as horas são dias. Aqui as horas são dias. Tão todos a correr. E nesta vida moderna. E nesta vida moderna. E nesta vida moderna. Não conseguimos viver. O tempo volta para trás. Não queremos cá ficar. Tem pena e leva a gente. Queremos ir para o nosso lar. Ó tempo. Volta para trás. Mas não migas a ninguém. Leva-nos de volta a casa. Leva-nos a terra mãe. Leva-nos de volta a casa. Leva-nos a terra mãe. Por que será que nos faltam as morrinhas e as cabinhas? Porque será que não temos as nossas casas? Mas a nossa querida terra, mas a nossa querida terra Guarda muito dos seus traços Deixa-nos tudo por ela, deixa-nos tudo por ela Para voltar-nos para os seus braços Oh tempo, volta para trás Não queremos cá ficar Tem pena e leva a gente Queremos ir para o nosso lar Oh tempo, volta para trás Mas não digas a ninguém Leva-nos de volta a casa Leva-nos já, terra mãe Leva-nos de volta a casa Leva-nos já, terra mãe Leva-nos já, terra mãe Aplausos 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 Aplausos